É um show de água dança, gente. É um show de água dança, gente, é um show de água dança, gente, é um show de água dança, gente. 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 Agora a gente vai ver o show do vulcão, mas aqui é muito iluminado, olha. A gente tá só no aguardo aqui, ó, pra começar o show. É um show de água dança, gente. 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 Obrigado por assistir.